Eu comprei várias ponteiras de flecha e no vídeo de hoje vamos testar o estrago que cada uma delas faz em vários objetos. Esse é o arco que eu vou usar, eu tenho aqui várias flechas e temos também as ponteiras. Ó, vamos começar mostrando pra vocês primeiramente essa daqui, que é uma ponteira de caça. Como vocês podem ver, ela tem uma fisga aqui pra quando entrar no objeto, na hora de você arrancar a flecha, vai esgarçar ele completamente. Essa segunda aqui é a mesma coisa, ela é bem fininha, mas tem também essa fisga que quando entra no objeto, na hora de puxar, estraga muito. E essa outra aqui é muito parecida com essa, mas ela tem esse sistema móvel disso daqui. Que provavelmente quando ela entrar não vai ter tanta resistência, então ela vai conseguir perfurar bastante. Depois isso daqui abre, então vai mano, fazer um belo do estrago. A gente vai testar todas essas, além dessas aqui que são ponteiras de flecha, mas focadas na perfuração. Percebe que ela não tem nenhum tipo de fisga, tem um sistema aqui como se fosse uma faquinha, um corte, né? E todas essas aqui foram feitas mais pra penetrar no objeto e cortar. Essa é um pouco diferente das outras, porque além de perfurar, ela rasga inteira. Esse aqui é um outro tipo de ponteira que tem. E pra gente começar entrando nesse clima de Copa, a gente vai testar nessa porta aqui, ó. A gente vai dar oito tiros com essa ponteira e vamos já cravar quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. Depois vocês vêm me cobrar, hein? Primeiro. Olha, um ponto pra Alemanha. Segundo, um, dois, três e... Ai, gol da Argentina. Lionel Messi. Terceiro, um, dois, três e... Ai, gol do Brasil! Tá acirrada essa disputa, vamos ver agora. Ai, mais um gol da Alemanha. Me traz um flash de 7x1. Quinto. Ai, nossa, agora foi gol da Espanha. Uh, agora gol da Inglaterra, cara. Faltam dois tiros pra gente saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. Então vamos lá. Ai, mais um da Argentina. Até agora a Alemanha e a Argentina estão na frente com dois tiros. Cara, essa disputa tá ficando boa, hein? A gente tem o último disparo agora. Se pegar em alguma delas, elas já são campeãs. E se não, a gente vai ter a disputa de pênalti. Eu tô tentando mirar todas no centro. Já dá pra ver que no centro eu não acertei nenhuma, né? Mirar é ruim. Último disparo. 3, 2, 1. Mano do céu, cara. Alemanha campeã da Copa do Mundo. Não dá nem pra acreditar, né? Pode me cobrar depois que acabar a Copa do Mundo. Volta nesse vídeo aqui, porque aqui, ó. Essa aqui é a roleta vidente de arco e flecha. Cravou a Alemanha campeã. Vamos começar os testes das nossas flechas. Vai ser tudo aqui nessa ordem. Tudo que a gente tem que fazer agora é encaixar rosqueando aqui na nossa flecha. E temos já a nossa primeira. Vamos lá. Os alvos também já estão posicionados. Melancia e garrafa de água. Eu quero analisar o corte que vai fazer de cada flecha. Porque como elas têm formatos diferentes, provavelmente o estrago vai ser muito diferente de cada uma delas. Vamos analisar tudo isso. Primeiro disparo na melancia, cara. Vamos ver. 3, 2, 1. Uh! Na mosca! Ó, vamos tirar com bastante cuidado pra gente conseguir analisar o que que aconteceu. Olha, mano. Caraca, ela entrou muito. Olha isso. Tô louco, velho. E como a flecha tem um formato meio de losango, ela transferiu esse formato aqui pra melancia, ó. Consegue perceber, ó. Um, dois, três, quatro lados aqui. Chegou a atravessar? Não, mano. Não chegou a atravessar. Na verdade, eu não sei, hein, ó. Tem um rachado aqui. Não sei não se a pontinha dela não chegou até aqui. Falta ainda a gente testar agora na garrafa de água. Acho que agora com a câmera lenta também vai ter um visual um pouco diferente. 3, 2, 1. Ai, errei! Ó, facilmente atravessou a garrafa, né? Até cravou na madeira, mano. E cravou muito. Olha o tanto que entrou aqui. E olha, vamos analisar o que que fez aqui na garrafa, né? A gente tem o furo de entrada no formato em losango. O mesmo formato da ponta da flecha. E na hora da saída também, só que é um pouco diferente. Ele fez um corte em X, assim, por causa da pontinha, né? E esgarçou o pedacinho externo aqui da garrafa. Ó, legal. Primeira flecha eu curti. Vamos ver agora as outras. A segunda flecha agora, ela tem um formato mais parecendo uma pedra lapidada. Ela tem uma partezinha bem aqui só onde tem fio. Ela é uma flecha mais de perfuração do que qualquer outra coisa. Vamos ver o estrago que ela faz. Segunda ponteira de flecha agora, slow da melancia. 3, 2, 1. Au! Por essa ponteira ser de perfuração, a flecha já atravessou a melancia com muito mais facilidade. E, ó, o corte que fez, tanto na entrada quanto na saída, deixa eu tirar a flecha pra vocês verem. Não foi muito grande. Fez um formato mais circular mesmo, que é o diâmetro mais ou menos aqui da flecha em si. Ó, a diferença já que fez esse primeiro, que era um formato em losango, né? Uma flecha um pouco diferenciada. E a saída também fez o mesmo buraquinho que esse daqui. Vamos agora então pra água. Peguei meio que a queimar a roupa aqui, porque minha mira, mano, é péssima. E o intuito desse vídeo é mais pra gente ver o estrago que faz, né? Então vamos lá. Eu atirei meio de raspão, mas já deu pra gente ver o resultado. Conseguiu atravessar com facilidade o plástico da garrafa. Ela até fincou ali na madeira. E, ó, olha como o furo já fez um formato bem redondo. Essa flecha aqui, apesar da ponta dela não ser redonda, né? Mas o diâmetro dela é muito pequeno e é muito parecido também com o resto da flecha. Então o buraco que ela faz é sempre redondinho, ó. Aqui e aqui. A certa que aqui foi mais um cortezinho que fez, né? Mas não passa muito disso daqui. A próxima agora, ela se assemelha bastante com a primeira, só que ela é mais longa. E isso ajuda a perfurar mais. E como ela tem uma lateral dos dois lados cortante, então ela perfura e corta. Deve ter um desempenho bem legal que a gente vai descobrir como é agora. Vamos lá, então. Terceira flecha agora na melancia. 3, 2, 1. Au! Na melancia você não erra. Mano, na melancia não tem como errar, né? Olha o diâmetro dessa bolota verde aqui. Cara, e dessa vez o estrago foi maior, hein? A gente acertou aqui um pouco mais próximo à casca dela. Mas olha, rasgou e rachou a melancia. Tanto na entrada quanto na saída. Essa flecha não perfurou tanto, não conseguiu atravessar tanto da melancia. Mas olha o estragão, mano. Eu acho que foi o maior estrago até o momento, porque rachou ela. Vamos lá, e agora vez a garrafa de água, cara. Tomara que eu não erre. Ah, de primeira, cara. E olha, mais uma vez arregaçou bem. As flechas estão penetrando muito fácil aqui nessa madeira. Quando a gente foi fazer os testes da copa, você via que a flecha batia e voltava, porque era uma flecha diferente. Essas de penetração aqui, elas estão muito cabulosas, mano. E olha como foi o corte dessa vez, ó. Ela fez um rasgo. Essa flecha, como eu falei pra vocês, como ela tem essa lateral aqui cortante, ela faz um rasgo maior. Um rasgo pra cá, um rasgo pra cá. E na saída é a mesma coisa. Um rasgo pra cá, um rasgo pra cá. Na verdade, acho que é essa a entrada, né? Essa é a entrada e essa aqui é a saída. Das flechas de perfuração, essa aqui com certeza é a mais devastadora. Porque além dela ter uma pontinha muito afiada aqui, além de ser cortante, ela é bem mais larga. Fazendo com que assim que a flecha encoste, ela vai furar o alvo e ainda vai rasgar ele por todo o trajeto que ela fizer dentro do objeto. Quarto teste, slow melancia. Ah! Perfuramos e quase que a gente acerta o mesmo buraquinho da primeira vez. Dessa vez foi um pouquinho mais pra cima. A flecha não chegou nem a atravessar a melancia. Mas com certeza aqui dentro deve ter feito um rasgo cabuloso, mano. Porque olha desde onde que rasgou. Foi daqui até aqui em cima, onde começou até a rachar. Provavelmente a flecha vinha daqui até aqui. Vamos remover pra gente ver o tanto que ela foi. Nossa, mas foi bastante, mano. Ó, ela provavelmente gira lá e quando a gente puxa pra trás, rasga mais ainda. Por causa dessas pontinhas aqui, ó. Então, maluco do céu, essa com certeza de todas as que a gente testou até agora, foi a mais destruidora. Vamos ver agora na garrafa. Teste slow agora. Garrafa de água. 3, 2, 1... Ah! Acertamos de primeira! Vamos ver o estrago que fez, né? Dá pra gente perceber claramente a quantidade de água que tá jorrando é muito maior do que todas as outras flechas. Porque provavelmente o furo foi bem maior, né? Agora ele atingiu o nível aqui, vai começar a parar de sair água. Vamos puxar. Mano, a flecha penetrou bem lá. Que maluco do céu. Eita, quebrou a flecha. Nossa, mano. Saiu o pedaço da flecha. Mas olha aqui, a gente cortou a garrafa de uma forma muito diferente das outras e muito mais agressiva. Cara, essa flecha foi muito mais cabulosa. Vamos agora começar os testes com as nossas 3 ponteiras de caça. Começando com essa aqui com uma fisga cabulosa, o negócio é bruto. Vamos já conectar. E agora os testes vão ser um pouco diferentes. Será que essas aí são pra, tipo, pesca? Mano, eu acho que deve ser pra caça mesmo. Qualquer tipo de animal. Tanto peixe, quanto porco, javali, qualquer coisa. Inclusive, um dos testes vai ser justamente um pedaço de couro aqui. Eu quero testar pra gente ver o estrago que vai fazer aqui nessa pele de animal. Últimas 3 flechas. Agora são as de caça. Primeiro teste, melancia. Vai, melancia agora. 3, 2, 1. Ai, errei. Eu acho que essas flechas agora de caça, elas têm uma resistência muito maior. Então vai ser bem difícil atravessar o nosso alvo aqui. Aí vamos puxar pra ver. Nossa, só da gente tentar puxar aqui, ela já tem uma resistência muito maior. Principalmente se a gente girar. Deve estar dilacerando tudo por dentro. E é justamente por causa daquela fisga, cara. Quando a gente puxa, mano. Olha isso daqui, mano. Imagina se isso fosse uma carne. Essas partezinhas aqui pra trás, que é a chamada da fisga, né? Serve justamente pra travar o negócio ali. É o mesmo funcionamento de um anzol. Isso tem até o mesmo formato. O que eu quero ver agora é nesse couro. Vai slow agora. Primeira flecha de caça no couro. Pra não ter risco de errar, mano. Eu vou bem a queimar a roupa o mais forte que eu puder. 3, 2, 1. Ah! Mano, não chegou a atravessar desse lado aqui. Mas se eu mexer um pouco da flecha, eu sinto que tem uma parte dura, que é o pedaço do osso, que tá bem aqui. Gente, essa parte. Cara, dá uma olhada no que eu falei, ó. Pra entrar, percebe que não tem nenhum rasgo. Só o furo mesmo. Mas pra sair, ó, a flecha trava, mano. E eu acho que eu não vou conseguir tirar isso aqui, não. Porque, ó. Ó a fisga ali. Nossa senhora, tá impossível de arrancar isso aqui. Vou ter que cortar, vou ter que deixar ela aí. Vamos deixar ela aí. Depois dos outros testes, a gente tira. Agora ainda faltam essas duas aqui. São com fisga também. Vamos testar primeiro essa. Cara, essa aqui, eu acho que por ter esse formato mais redondinho assim, ela vai penetrar muito mais. E aí, com essas fisga também, vai rasgar e dilacerar o objeto. Vamos ver. Slow. Segunda flecha de caça. Melancia. 3, 2, 1. Melancia. Toma. Antes de tirar a flecha, dá pra ver que não fez nenhum corte muito grande, não. Nossa, do outro lado atravessou e rachou. Fez várias rachaduras aqui na melancia. Vamos tirar aqui. Ó, o buraquinho foi bem redondinho mesmo e só fez um cortezinho na lateral aqui por causa dessas duas fisguinhas. Mano, só que isso aqui na melancia não tem tanto efeito, né? Agora nesse couro de porco vai ter. Slow couro de porco, segunda flecha de caça. Nossa, maluco do céu. Se liga aqui, fez um furo, um belo de um buraco. A flecha entrou bastante, mas não chegou a penetrar completamente. Deixa eu dar uma olhada como que esse couro aqui é rígido e resistente. E a última flecha que temos no vídeo de hoje é essa aqui com uma fisga móvel. Ela tanto fica assim como fica assim. Eu tô curioso pra ver isso daqui dentro do porco. Se ele vai conseguir atravessar e provavelmente se atravessar a gente não vai conseguir tirar. Primeiro alvo então, melancia. Última flecha. Três, dois, um. Ela faz um barulho diferente na entrada, né? Sim, mano. Eu escutei também. Talvez é por causa daquela partezinha da fisga. Quando ela entrou, provavelmente ela deve ter entrado com as fisgas fechadas. E agora que a gente tentar puxar, ela vai abrir. Com certeza, mano. Ó o barulhinho de rasgando a melancia, ó. Sai totalmente aberta. E ó o rasgaço que fez. Vamos lá pro nosso último disparo agora no couro do porco. Três, dois, um. Ah! Queima a roupa. Agora o negócio penetrou bem. Vamos ver. Não sai nunca. Mano, não sai. Com certeza deve ter aberto aquelas fisgas. Vamos já dar uma... Nossa, olha. Agora até atravessou, mano. Chegou desse outro lado aqui. Olha o funcionamento dessa fisga. Ela entra. E ó, a partir do momento que entrou, olha essa segunda que saiu. Ela entra nesse ângulo bem baixinho. Só quando a gente puxa pra trás, ela trava e abre. E cria uma resistência que se a gente arrancar essa flecha, ela vai dilacerar toda a carne que tiver ao redor dela, ó. Isso se conseguir, né? Não, né? Isso se conseguir sair, porque tipo, vai arrebentar tudo. Isso aqui é muito destrutivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.